Galera, eu não estou postando um vídeo um dia sim, um dia não, como antigamente, antigamente não né, um mês atrás, algumas semanas atrás na verdade, porque aqui tem muito barulho, muito barulho mesmo. Então para postar, mas o vídeo sai todo cagado, fica chato né, então eu estou postando quando dá, tá certo? Um forte abraço e espero que vocês gostem do vídeo. E eu também peço muito, muito, muito mesmo a todos vocês, que se inscrevam no canal, deixem aquele like maroto, vai ajudar demais, não custa nada, tá certo? E compartilhar os vídeos vai ajudar bastante. Seu amigo Marcel aqui, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixe nos comentários, você bota a minutagem e fala o que você quer, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.